Ai, que cena de filme, gente, filme do canal Civitanova na Itália, Tivitanova, é a que não fala Civitanova, é Tivitanova, as árvores são como nozes Essa montanha de árvores, os pinheiros de Natal só com as bolinhas pisca-pisca Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje, vai ser um pouquinho diferente, vamos levar vocês a conhecer uma montanha Essa montanha chama Fóculo e ela fica aqui na província de Bérgamo, acompanha com a gente no vídeo Olha gente, tem o teleférico aqui pra subir pra esquiar, ó Eu vou devagar porque tá escorrendo no carro GPS falando pro caminho pra gente aqui, gente Aí, olha o teleférico passando Devagar, as curvas, dá uma olhada É Você tem medo, né? Aham Bom, gente, eu não tô... Porta à destra, envia a moia Eu não tô usando corrente, gente, mas o pneu é quatro estação Não é pra lá que a gente não tem É, eu vou subir Não é não A gente não dá volta É devagar É devagar Tra 600 metros Svolta à sinistra em via Cortivo Ó, quem quiser comprar casa na montanha aqui tem a partir de 79 mil euros É, pra comprar casa aqui, gente, é difícil pra trabalhar só Não, é quem trabalha, né? Tem que ficar bem e fica a vida bem feita Tem, ou você trabalha online ou você é aposentado Você vai sofrer É Gente, eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês aqui Pra vocês verem desse lugar Olha isso Gente, o que que eu não faço por vocês pra fazer um vídeo, né? Olha aqui Olha aqui Eu de sapatinho, ó Nenhuma roupa apropriada O Malu tá me esperando aqui em cima já E aí, Malu? Olha lá Parece que fará um carro do lado nosso lá Você viu que o pessoal tá patinando pra subir aqui? Não, não sei Não sei Ai, tô caindo Pessoal Nós subimos a pé aqui E Não valeu a pena subir a pé, não Devia ter subido com o carro aqui em cima Eu fiquei com um pouco de medo porque É Tá bem ruim aqui a estradinha, ó Pra subir com o carro Tudo bem que a roda do nosso carro é Pneu próprio pra neve Mas Eu tô sem corrente Então fiquei meio Meio com medo E resolvi subir a pé aqui Mas vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui desse lugar Olha isso aqui E aí, Malu? Valeu a pena subir a pé ou não? Não, né? É bonito, vale a pena Olha, a lei tá funcionando Como chama pelo ali? O que? Monotrilho? Como chama? Teleférico Teleférico Pra subir ali, ó Mas ele pra quem vai esquiar, né? Vai mais na parte de cima A gente parou aqui, ó Outra vez O que será que o menino tá espiando? Sabe que a neve tá muito fofa? Ó Aqui, ó Vamos andar ali pra vocês aí, né? É É, foi aqui que nós subimos outra vez Gente, tá Cruel Tô sem luva aqui Tá cruel Tá legal Mas aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha esse telhado aqui, não tá cheio de neve, gente, ó. Parece filme de Natal. É um filme de Natal, só que em Abril. Em Abril. Gente, nós vamos fazendo um vídeo aqui dentro do carro mesmo. É, porque fora tá congelante. É, vamos fazer um vídeo aqui conversando com vocês um pouco, porque não dá. E as paisagens bonitas é do caminho, né, é o trajeto. Tem dois, sim, sim. Porque lá em cima é só a pista, pra quem vai esquiar, o bar, pra quem entra em algum bar. Olha a torre da igreja congelada, assim, olha o bonitinho. Ó, tava ali no apartamento ali, pra quem quiser comprar, ó. Bora comprar. É, eu moraria aqui se eu não tivesse que descer a montanha pra trabalhar, gente. Grau. Agora está... Menos um grau e meio, gente. Menos um e meio, ó. 16,51. Ah, mas que lindo, ué. E quando a gente tá num lugar que tá bem branco, a vista chega até a ficar dolorida, como se estivesse olhando pro sol. É, abre o olho, né. É, meu olho tá vardendo. Mas que é um espetáculo, é, gente. Na câmera, talvez vocês não vejam, não conseguem ver bem assim como que é, mas pessoalmente isso daqui é... Olha isso. Olha esses pinheirinhos aqui, ó. Quantos quilômetros deu? Dez e cinquenta e dois quilômetros, até a nossa casa. Até a nossa casa. Faltou papai noel. É, faltou papai noel. Olha isso. Eu quero vir aqui no verão, ver que jeito que é. É. Deve ter uma vista maravilhosa. Espetacular. Isso é... Espetacular. Mas eu tô com um pouco de dor de cabeça porque tava muito frio. Sinceramente, pessoal, é... Não deu pra gravar muito ali, não. É pra vir nesse lugar que tem que tá... Uma piada, que ainda fica uma bosta, a mínima calça mais quente. E eu tô com duas calças. E uma luva. Eu até trouxe luva, só que eu não coloquei, senão não tinha como filmar. É, não dá pra também. Mas, nossa, minha mão tá toda vermelha e queimada, gente. Eu tô com uma meia calça dessas pra isolar, teca. Tô com uma calça, bota. É, eu tô com cachecol, touca. É, eu não deixei tudo no carro. Duas blusas e um casaco. Gente, não deu pra gente ficar muito tempo pra continuar gravando o vídeo. Porque nós não estávamos com roupa apropriada. Eu estava sem luva. Com um sapatinho normal. Não tava nem de bota, nem nada. Então, devido a isso, a gente resolveu voltar pra casa. Não ficar muito aqui por causa do frio. E nós vamos finalizando o vídeo por aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí